E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a quinta e última meta de leitura do hashtag Projeto Hotel Overlook que tava rolando aqui no canal, onde juntos nós lemos O Iluminado de Stephen King. Se você não tava sabendo desse projeto de leitura, fica calmo, esse é o último vídeo, mas isso não quer dizer que você não vai poder fazer esse projeto também, ele é bem flexível e os vídeos vão ficar aqui pra sempre no canal. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo, onde eu explico tudo direitinho no card aqui em cima pra vocês, caso vocês se interessem. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a quinta e última meta de leitura, que foi do capítulo 50 até o final do livro. Eu vou fazer um vídeo onde eu falo direitinho sobre o livro do Iluminado, sem spoiler nenhum, e você vai poder mandar pra todo mundo que você quer que leia O Iluminado. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já faz o quê? Isso mesmo, tô aprendendo rápido, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, já ativa o sininho de notificação, assim sempre que sair um vídeo novo aqui você fica sabendo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, nós terminamos a leitura passada, quando a Wendy e o Danny prenderam o Jack dentro da dispensa, e aí o grade, né, sei lá como é que fala, grade, fantasma do antigo zelador, foi lá e tirou o Jack da dispensa com mais motivação, deixando ele mais motivado a matar a Wendy e o Danny. Inclusive, até fala no livro que meio que uma voz muito grande, assim, ressoou, falando assim, ah, você vai cumprir a sua promessa, né, e o Jack fala que vai. Que a promessa é matar a Wendy e o Danny. E logo em seguida a gente já vê o encontro da Wendy e do Jack naquele estado, né, porque a Wendy tava assim, meu, será que o Jack tá ainda na dispensa? Vou lá ver só pra confirmar. Só pra confirmar, só pra desencargo de consciência. O que, na verdade, né, na minha opinião, era o hotel que tava causando essa dúvida na cabeça dela, porque ela mesma sabia que ela tinha prendido o Jack lá. Aí ela foi lá ver se o Jack estava realmente lá. Putz, grila, mano, olha o tamanho daquele... Mãe! Tem um bicho muito grande aqui. Eu não tô usando, gente, né? Não é que, tipo assim, ah, é pequeno, não é grande mesmo. Aí a Wendy vai até ele, né, pra ver se ele tá na dispensa mesmo e claro que ela encontra ele fora da dispensa. E ele já vai logo pra cima dela com o taco de beisebol e batendo nela, enfim, bate na clavícula dela, que eu acho que foi uma das cenas que mais me deu... Eu não sei como ela consegue chegar no quarto, se esconder no banheiro, e aí a gente tem aquela famosa cena do Jack com a cabeça, né, na porta do banheiro que ele arrebentou, indo, tentando pegar ela, enfim. Mas, por conta de um ruído de um motor, ele dispersa dela, deixa ela lá e vai atrás desse ruído de motor. Porque quem chegou? O Halloran. Eu não sei como também ele conseguiu chegar no hotel. O leão de arbusto tava atrás dele, arranhou ele, machucou mesmo. Mas, por algum motivo, ele conseguiu chegar no Hotel Overlook. E é nesse momento que o Jack dispersa a atenção para o Halloran, que também entra no hotel e é atacado pelo Jack também. Inclusive, tem uma descrição dessa cena que algo estava saindo pela cabeça, pela boca do Halloran, na hora, tipo, quando o Jack bateu nele, que, na minha opinião, talvez seja um osso, alguma coisa assim. Então, eu pensei, mano, realmente... Não sei se é um osso. Enfim, eu acho que é alguma coisa que essa pancadaria realmente foi muito forte. Mas aí, o que que acontece? O hotel já começa a desviar a atenção do Jack para o Danny, que saiu do quarto, né, que a mãe dele deixou ele lá no quarto. Mas, por algum motivo, ele saiu e estava lá perto da suíte presidencial. Enfim, daí ele vai direto pro Danny, porque o que que o hotel quer? O hotel quer o Danny. Então, se ele não conseguiu o Halloran ou a Wendy ou o Jack, beleza, mas ele quer que o Danny morra pra ficar no hotel. Porque olha a força que ele teve, né, nesses tempos que a gente já viu no livro inteiro. Olha a força dele que ele ganhou por conta do Danny. E aí, o Jack vai encontrar, vai procurar o Danny, enfim, fica chamando por ele. E nesse meio tempo, o Danny encontra vários fantasmas que tem lá no Overlook, nessa parte. Mas é uma das cenas que eu mais gosto também, porque o Danny meio que enfrenta esse medo dele. Ele fala, ai, você é uma máscara, você não tem rosto. E aí, o fantasma desaparece. Então, mostra que ele tendo o controle desse medo dele, sabendo lidar com isso, é muito mais fácil de ele superar e de só desaparecer da vida dele. E é a mesma coisa que acontece quando o Danny encontra o Jack. O Jack aparece, né, pra pegar o Danny, mas o Danny começa a gritar, você não é meu pai, isso é uma máscara, não sei o quê. E aí, a gente tem o último vislumbre, as últimas palavras de Jack. Que é quando ele fala que ama o filho, né, que ele não queria fazer aquilo, enfim, poucas palavras. E pra o Danny sair daquele lugar e sair do hotel. E aí, a gente vê também ele se transformando no hotel, né, o Jack voltando com essa mentalidade do hotel. E o hotel tomando as rédeas do corpo dele, pegando o taco de beisebol e matando o Jack. Tipo, se matando, assim. O que quer dizer, basicamente, que o Jack morreu, mas que o hotel tomou conta do corpo dele e pode fazer o que quiser. E é nesse momento também que o Danny lembra daquilo que o Jack esqueceu. Que o Danny teve um sonho com o Tony, né, um sonho, assim, tipo, meio que milagroso. O Tony diz pra ele lembrar do que o Jack esqueceu, que foi a caldeira. Ele não tinha regulado a caldeira desde muito tempo, então ela tava subindo muito. E era possível que o hotel explodisse. E aí ele fala isso pro hotel, o Jack bar hotel, né, que é o hotel, o Jack possuído do hotel. Ele fala isso pro Jack e o Jack já sai correndo, o Jack hotel já sai correndo em busca da caldeira pra tentar abaixar essa caldeira pro hotel não explodir. Porque se o hotel explodir, acabou tudo, 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 tudo. Tchau fantasma, tchau hotel, tchau tudo. Os fantasmas precisam salvar o hotel. E aí o Jack corre lá pra ver, principalmente porque a gente já viu várias partes do livro falando que o fogo mata tudo. O fogo, ele é o responsável por matar qualquer coisa. Então só o fogo possivelmente poderia matar o hotel Overlook e as coisas que habitam lá. Então ele corre lá pra baixo, inclusive a gente vê uma das cenas bem grotescas também, que o Jack coloca a mão na caldeira assim, que é o hotel Jack, porque o Jack já morreu, né. O hotel coloca assim a mão na caldeira e a mão do Jack derrete assim, porque tá muito quente. E quando o hotel pensa que conseguiu se salvar, não. Tudo aquilo explode. E nesse meio tempo o Danny encontra a mãe e o Halloran e eles conseguem sair do hotel a tempo, enquanto ele explode lá e acaba tudo. Começa a pegar fogo, incêndio horrível. E aí o Halloran vai ajudar eles a voltar pra cidade com o snowmobile dele lá, que ele tinha arranjado. E ele vai até o galpão pra pegar alguns cobertores pra Wendy e pro Danny, porque eles não tão muito agasalhados, eles não conseguiram pegar muita coisa, né. No galpão a gente vê uma cena também que a gente percebe, mano, o hotel não desiste nunca. O hotel brasileiro, o hotel não desiste nunca. E o Halloran vai pegar os cobertores, só que ele começa a ter uns pensamentos, tipo, mate eles, mate a Wendy, mate o Danny, pega esse taco de beisebol, vai lá, mate... Sabe, eu não sei como é que ele falou, mas era muito melhor do que eu tô falando agora. Mas ele pega, ele chega a pegar o taco de beisebol e os cobertores, e quando ele vai saindo do galpão, ele consegue voltar a consciência e falar meu Deus, o que que eu tô fazendo? Como é que eu cheguei a esse ponto? E ele até fala pra Wendy e pro Danny, viu, a gente precisa sair daqui o mais rápido possível, né. Porque imagina se eles ficassem mais um segundo lá, acabou. Então eles voltam e aí eles encontram a polícia no meio do caminho dessa estrada, acho que por conta de ter visto o hotel pegando fogo, enfim. E juntos eles voltam pra cidade e estão salvos de tudo isso. E no final ainda a gente consegue ver a Wendy e o Danny e o Halloran, que estão... o Halloran tá trabalhando em algum outro resort, e a Wendy e o Danny estão morando em um chalézinho ali próximo. E a gente vê eles se recuperando disso. A Wendy ficou com muitas sequelas, principalmente físicas, por conta de ser espancada pelo Jack, né. Ela, tipo, meio que esfarelou umas vértebras da costa, ela tá se recuperando. E o Danny teve apenas as sequelas psicológicas, né. Relacionadas aos sonhos que ele vem tendo e também a falta que o Jack faz na vida dele, né. Já que ele morreu. E mostra bem essa... essa meio que superação... Caminho pra superação dos dois, dos três, na verdade, né. Que foi muito tenso pros três. O legal desse livro aqui, gente, que eu queria contar pra vocês, é que ele tem uma parte bônus. O que acontece? Quando O Iluminado foi lançado lá pela primeira vez, o Stephen King, ele escreveu um pré-ato e um pós-ato. Da primeira vez que o Stephen King publicou esse livro, não tinha isso. Com algumas informações importantes, assim, sobre a história, ele... a primeira publicação não foi com isso, foi com só a história do Iluminado. E depois, por conta de um colecionador que teve o manuscrito original do Stephen King, que ele achou esse pré e pós-ato e acrescentaram agora nessas edições, nessa edição de luxo de capa dura aqui. O pré-ato fala, basicamente, aprofunda mais algumas histórias que a gente vê picotadinho, assim, na história do Iluminado. E o pós-ato fala sobre recortes de jornal sobre o incidente do Hotel Overlook, o incêndio, enfim. Eu gostei muito mais do pré-ato, porque a gente aprofunda mais essas histórias e conhece também os fundadores do hotel, a pessoa que construiu o hotel, a pessoa que tomou conta do hotel depois dela, o Sr. Denver, enfim, várias pessoas. Inclusive, eu tentei muito prestar atenção pra ver qual seria a origem de tudo isso, né? Qual que seria essa origem de fantasmas dessa energia pesada que o hotel tem, né? Mas eu não consegui identificar muito bem qual era essa energia. Eu sei que, tipo, desde o começo muitas pessoas morreram naquele hotel, mas não consegui entender, tipo, qual seria o maior motivo, quem estaria por trás, qual fantasma talvez liderasse aquele hotel, sabe? Mas é muito legal saber e muito legal ver também outras histórias de pessoas que visitaram o hotel e sentiram coisas lá e viram coisas. Inclusive, tem uma mulher que fala também que ela sonhou com um incêndio no hotel e a gente sabe que o hotel acabou por conta de um incêndio, né? Então, talvez ela também fosse iluminada e estivesse prevendo as coisas, mas ela não sabia que ela era iluminada, enfim. Eu gostei muito de ter essa edição, tipo, mais bônus, assim. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa quinta e última meta de leitura. Eu amei fazer esse projeto de leitura com vocês. Pretendo fazer muito mais no futuro, inclusive, comenta aqui quais outros livros, séries de livros vocês gostariam que eu fizesse aqui um projeto de leitura pra gente ler junto. Espero que vocês tenham gostado, quero saber tudo o que vocês acharam do livro. Eu gostei muito mesmo, achei que eu não ia conseguir terminar de ler, porque eu sou muito, mas muito medrosa. Mas eu consegui, eu achei que foi tranquilo, inclusive. Talvez o filme seja um pouco pior, né? Porque é, tipo, filme de terror e tal. Mas o livro pra mim foi bem de boa. A única coisa que me deu muito sono, mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.